Oi meninas e meninos, aqui está o meu primeiro cantinho da casa, aqui embaixo que eu estou mostrando é o meu cenário de gravação e hoje eu não vou mostrar para vocês, tá bom? Bom, aqui é o Olaf do filme da Frozen, eu gosto muito dele, ele é muito fofinho, lindinho, tá bom? Eu colei na parede, aqui embaixo, olha o geral como que é, nós vamos começar com a minha necessaire que eu comprei lá na China, no Aliexpress, tem um link aqui embaixo, eu vou deixar para vocês verem, ela é muito fofinha, muito barata, compensa bastante. Bom gente, esse bonequinho, ele é do personagem da Universidade Monstro, eu não sei dizer se ele é original, ele veio dentro do Kinder Ovo e embaixo dele até está escrito Disney, com o slogan, tudo certinho, mas eu não sei dizer mesmo se é original mesmo que vem no Kinder Ovo, mas ele é muito fofo, eu gosto bastante dele, eu ponho como enfeite aqui também. Esse coelhinho, minha filha ganhou da avó dela, da Páscoa, veio num ovo, veio dois e ele eu coloquei como enfeite porque eu fiquei com dó de deixar com ela e ela acabar estragando ele. Aqui a gente já tem meus batons, eu tenho batons mates, batons cremosos, não tenho muito, mas para mim é o suficiente. Eu tenho esse hidratante labial da Nivea, gosto bastante dele, recomendo. Ele hidrata a boca muito bem e um dia já hidrata tudo certinho. Aqui estão os batons meus que eu tenho, são poucos, mas eu gosto de todos. Aqui na frente tem o nome da minha filha Laura, esses quadradinhos são coloridos, cada lado tem uma cor. Ele é de um chaveiro que eu comprei, mas como o chaveiro estragou, eu acabei colocando aqui para mim não perder até eu poder arrumar o chaveirinho. Esse aqui é outro personagem também da Universidade Monstro, ele tem cinco olhos, é um gordinho muito engraçado do filme, gosto também muito, também é da Disney e também veio dentro de um Kinder Ovo, que eu amo Kinder Ovo, vivo comprando. Bom, aqui tem a caneca que o meu marido me deu de presente para uma super namorada, essa caneca é para quem é destro, não, me desculpem, para quem é canhoto, eu sou destra e eu coloquei aqui de enfeite, ele comprou, assim, nem percebeu, ele pegou e comprou para mim. Dentro da caneca eu coloco pincéis de maquiagem, eu tenho pouquíssimos mesmo, mas o suficiente e aqui fica o meu remédio para eu não esquecer de tomar, as mulherzadas vão saber para que serve esse remédio. Essa vela fui eu que fiz, ela é uma vela degradê, eu fiz o papelzinho para colocar a vela também. Ela não ficou muito degradê, porque foi o restinho da vela, mas tem umas que eu dei de presente que ficou bastante degradê, do branco para o rosa e indo para o vermelho, fica bem bonito, pus uns glitter aqui por cima. Eu gostei muito dessas velas, qualquer coisa eu ensino vocês fazerem também, tá? E dentro dela eu coloquei esse bananinha, ele é o vampirinho dos Minions, né? Ele é uma fofurinha, uma fofurinha, eu amo os Minions, tem esse cabelinho bonitinho dele aqui, uma gracinha. Aqui do lado, gente, tem a Chiquinha, da Turma dos Chaves, eu ganhei ela do aniversário do irmão do Elivelton e dentro eu coloco umas tarraxinhas que eu prendo para usar no meu quadro de anotação, qualquer dia eu mostro para vocês, tá bom? Aí eu coloco ela aqui como enfeite também, que eu achei uma gracinha. E mais aqui para o canto tem o outro coelhinho que eu tinha falado, que ele veio no ovo de Páscoa da minha filha, só que ele está deitadinho, olha, vocês veem que gracinha. Eles são feitos de biscuit, são uma fofura, ele gostei bastante, ele fica como enfeite aqui. E por último tem essa luz que eu comprei naquelas lojinhas da China, ela já está com a capilha bem fraca e já está estragada, olha, para vocês verem. A gente bate, a luz volta a ficar mais clara, se bater fica mais fraca, inclusive queimou um no fundo, mas tudo bem, né? Eu coloco como enfeite aqui, que eu achei muito bonitinho. Aqui mais para baixo, vocês viram esses adesivos no meu cenário, que é o cenário de gravação, eu vou mostrar em outro vídeo para vocês, tá bom? E esse foi o meu cantinho, espero que vocês tenham gostado, meninas, espero que vocês também tenham gostado, meninos. Eu tenho quatro cantinhos na minha casa, e esse foi o meu primeiro, e logo eu vou mostrar para vocês os meus outros cantinhos, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!